Só tem assassino que não deixa rastro o que acontece aqui Batalha da Lencastro 2MC no bug O que que cês quer ver? Sanker Yeah, yeah, yeah Eu nem pense nada, eu só ataco Nessa batalha é que eu não destaco Eu queria acertar o seu ponto fraco Mas você é inteiro fraco É um pato, represente mão Na batalha então, esse é o momento mesvato que Eu te coloco dentro de um caixão Na verdade, meu parceiro, o machão na batalha chega e não erra Não te coloco dentro de um caixão Eu te enterro aqui nessa terra Se entendeu, parça, ninguém marca o passo Você se fodeu, vai ser lembrado como um enterrado aqui na Lencastro Então vem comigo, hoje eu vou te botar de castigo Vou te mostrar, vou te matar E depois eu mato os seus amigos Mato Jerão, psicopata O psicopata, hoje eu vi Matar esses vampiros No meu peito tem prata Você não entende, meu irmão? Olha no meu olho, essa é a questão Você se perde porque você é um MC de polação Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! E, 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 E Sabe que eu mato esse cara, não adianta meu mano Sua rima não presta Sabe se se fala de ponto, o ponto eu deixo é na sua testa GL que acaba com a festa Sabe você já não ingressa Para meu mano GL que chega, isso é só uma conversa Para seu povo, é tédio Sabe que eu tenho remédio Para não tentar comigo Você sabe meu mano, eu to em outro estágio Fala aqui no prefácio Para você, é fraco Sabe que eu sou o seu chefe, cê é fraco de rima, meu estagiário Meu estagiário, sabe meu mano que eu vou matar Cara que é fraco, cê blá 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 Sabe meu mano, vou te ensinar Fala de chão, sabe meu mano, cê é o infeliz Pode me derrar aqui nesse chão, aonde eu criei minha raiz Valeu, suficiente, pode tirar o beat, eu já botei nesse incompetente Sabe meu mano, não é foda, sei que cê não incomoda Sabe meu inimigo, inimigo, você é sua mente da moda Olha pro cara, sabe meu mano, aqui não treme Sabe meu mano, pra completar seu kit, só faltou um sapatinho Isso que é foda, sabe meu mano, cê é sem graça Bate esse cara na rima, sabe que ele quer ser meu parça Fala de respeito, fala que é eleito Olha meu trampo, lá nessa rua, nunca acertei meu conceito Isso que é foda, sabe meu mano, aqui se foder Sabe meu mano, trinta lançamento, engulo todo só com um invulter Isso que é foda, meu mano, sabe que eu já não paro Sabe meu mano, só rima da tédio, melhor se só lançar, quem sabe um álbum Por enquanto é fraco, sabe que é chato Para meu amigo, eu te piso, pareço rato Falou que eu vou pro show, aqui cê é escroto É que minha cima é muito suja, elas vêm do esgoto Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Vem comigo, vem comigo Tudo que ele fala é de moda, mano, ele não é verdadeiro Aqui o MC Machão, aqui o Felipe Escudeiro Tá ligado na sessão, você é o Miscuteiro, eu sou o guardião do Miscuto Parceiro, eu chego aqui, vou te mostrando a ideia do PRI Agora vou te falar uma ideia pra você repetir Ele quer falar de moda, nossa que cara foda, ele é sublime Até porque é super revolucionário sair com camiseta de ti Nossa, aplauso pro menino, ele é genial Olha que homem fino Cê quer falar de conceito, logo pra mim, meu aliado O conceito que o GL tem em todas as quebradas É comum, emocionado, é comum Chorão, ele perde e sempre chora Então fica tranquilo, hoje cedo eu te mando pra fora É isso aí pra mim, tá todo respeito Quem quer terceiro, quer barulho Os caras tem que ter medo do grito, pô É vocês que intimam eles, eles tem que torcer pra eles gaguejar, pra eles errar, pô Faz barulho, eles tão pros caras tremer as pernas Quem quer terceiro, faz barulho Dá o sangue, pô Yes, sir Yes, sir Yeah, yeah, yeah Demorou, 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 demorou Essa é a nossa diferença, Marshall te corrói Hoje ele te ataca, aonde que dói Mó atitude de cuzão, fica falando de roupa Na quebrada geral chama de atitude de playboy Cê entendeu? Foda-se o que eu visto importa É o que por dentro, mano, eu revisto Cê entendeu que eu te encho de trauma Cê liga muito pra aparência Eu vou cobrar a sua alma Sabe meu amigo, não sou Everton Detona Eu mato esse cara, cala a boca e não questiona Porque por dentro eu vejo que você tá morto E vejo por fora você somente cafona É isso que é foda, essa vida não é uma sonfona Por isso eu vou matar, esse cara não é moçona Cê fala de playboy, aqui eu só pensei Lógico, cito orgulho daquilo que eu conquistei É verdade, você falou que ele não é Detona Isso é verdade Sabe por que que isso é verdade? Diferente do Detona, ele manda música de qualidade Realmente, sem sacanagem Diferente do seu som, ele tenta mixagem É isso que é foda Aqui nessa mensagem Cê é fraco aqui de rima Logo eu pago sua passagem Mano, entendeu uma fita, aqui que eu tô falando Cê entendeu, esse é um baile Aqui não precisa de mixagem Tinha cápia no freestyle E aí, faça até um free Cê pode até falar, difícil é só conseguir É isso que é foda Aqui vem sushi Eu pareço assombração Sempre viva te perseguir Ele vem até falar que parece uma assombração Cês entenderam isso? É o X dessa questão Mas tá suave, ó seu cuzão Quem nasceu na escuridão Não treme pra assombração Sem vacilação Cê é fraco aqui de rima Rima assombração com assombração É isso meu amigo Aqui cê é sequela Você não vai me ganhar nem com o sal grosso na janela Foda-se o sal grosso Parceiro, eu represento o meu Mato Grosso Cê não me entendeu? Eu sou cabeloso Você é tipo iluminado Enquanto eu sou luminoso Para meu amigo no ataque Eu não sou iluminado Olho igual luminati É isso meu amigo Eu tô com o motor de arranque Só que nunca me alcança Se o assunto for palanque É isso família Pedindo o terceiro barulho pra batalha Na moral Faz barulho quem gostou de MC GL Barulho quem gostou de MC Machel Barulho pra GL Barulho pra Machel É isso família Levanta a mão Quem gostou de MC GL Segura Uma mão só Aí família Na moral Na humildade Com todo respeito Levanta a mão Põe um só Na moral Facilita o processo aí E uma mão só Vamos fazer o trem justo aí Nós reclama dos caras lá Mas se nós fizer igual Nós não vai ter justiça aí na casa É isso família Machal com a cidade de casa Tamo junto Barulho pra GL